Já sabe quem é, né? Anderson Leite, brabo, instrumental do som de Providers, bom, hein? Rap, jazz, rap, jazz, pra ficar relax, se liga que tiro todo o estresse, entendeu? Nos decidez, eu vou voando alto, não vê os meus pés, é, como eu subo, eu vou rimando mais do que ao cubo Ficando bem sossegadão, sozinho, sem multidão, tem que tomar cuidado pra não errar o caminho Eu não me sinto sozinho, eu faço rap, isso é necessário, aqui com meu amigo imaginário Como se fosse o Gasparzinho, mas tudo bem, eu chego e dou um jeitinho Brasileiro sem ser muito no diminutivo, mostrando meu intuito, eu sinto muito mais Ofereço meu rap que é gratuito, isso que é legal, gastando todo meu arsenal Bem longe disso é marginal, mas eu vou seguindo, eu não quero chegar no final Se tem ganho nada, tenho que ganhar, por isso que não dá pra se estranhar Nesse mundo tem que ter união, e assim que eu vou chegando, não me vim fazer reunião Eu gaguejei, isso faz parte dessa minha arte, mas nem por isso o encarte Mostre pro papai, mostre pra mamãe, eu peço que Deus te acompanhe E eu vou chegando e o menino expõe, vivendo nessa vida matando leões Os cara fala que mata um leão por dia, eu acho que não, é pura covardia Mas tudo bem, não vou julgar, não sou juiz, só faço meu rap que é bom tipo bis Entendeu? Agora eu vou fazendo aqui o meu verso que rendeu E em pingo d'água eu também dou nó, tipo é uma chips, impossível comer um só Mas isso aqui não é de comer, é R.A.P. pra você ouvir e entender E o beat tá na metade, e assim que eu vou nessa viagem Cê sabe que eu tenho capacidade, e meu verso aqui é sem sacanagem Mudando até a métrica que eu quero, e nisso eu prospero Eu não fico no zero, porque eu sou sincero Eu vou continuando e se faltar eu até entero A gente faz a inteira, seja na Regis, Bittencourt, Raposo, Tavares ou na Anhanguera Não importa qual que seja a rodovia, que eu vou chegando, rimando e sempre em sintonia Com o vento, com o barulho do motor, eu sou improvisador, isso vem aqui só pra compor Eu vou fazendo minha composição pra expor, fazendo improvisação assim em louvor É como se fosse o meu culto, mas calma que nisso aqui não vai ter insulto Não tem xingo, e é gostoso tipo ganhar no bingo, jogando no domingo Isso aqui não vai ter pingo, não, não tem, tipo cachoeira E eu não tô de brincadeira, representando o grupo tosqueira, tosqueirando Sabe que nossa aqui eu sigo só prosperando Tenho que trocar de marcha agora Não sei mais ou menos que hora são Mas vou fazendo minha oração E essa parada eu faço de coração Não é decoração, não é decoreba E não é brinquedo, aqui não tem amoeba Só na minha provando que eu tô sossegadão Bem longe de ser um ameba Olha só, essa ficou bacana Eu trago a essência africana Como já disse no outro freak Eu gravei, é legal E nessa parada eu não travei Eu não travo, não é trabalho escravo E assim que eu vou chegando no rap Eu só travo Já era, eu paro por aqui Nesse momento, isso não é moda É puro talento É isso aí, tá bom É isso aí, tá bom